O ex-ministro de Governos Petistas, Guido Mantega, deve usar tornozeleira eletrônica a partir de agora. Ele é um dos investigados de uma nova etapa da Operação Lava Jato. O cunhado de Marcelo Odebrecht foi preso na mesma operação. Na casa dele, a polícia encontrou chaves que podem liberar o acesso completo ao sistema que contém a lista de propinas pagas pela empreiteira. O ex-vice-presidente jurídico do Grupo Odebrecht, Maurício Ferro, cunhado de Marcelo Odebrecht, dono da empreiteira, foi preso em casa em São Paulo. Segundo as investigações, ele intermediou o pagamento de R$ 118 milhões em propina pela Braskem, braço petroquímico do grupo, para que o governo Lula editasse duas medidas provisórias que beneficiariam a empresa entre 2009 e 2010. Uma das medidas provisórias é a 470, batizada como Refis da Crise, que deu desconto em multas e permitiu a Braskem parcelar dívidas de mais de R$ 1 bilhão com o governo federal. Marcelo Odebrecht contou em delação premiada que negociou as medidas provisórias com os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega. O jornal da Record teve acesso a um e-mail encontrado no computador do empreiteiro. Na mensagem, ele e o cunhado falam sobre o Refis. Marcelo diz que o amigo de meu pai, que segundo as investigações seria o ex-presidente Lula, repassou para o italiano, apelido de Palocci, resolver a questão. Mantega já é réu em uma ação que investiga essa propina. Os procuradores de Curitiba pediram a prisão dele, mas o juiz Luiz Bonat negou e determinou que Mantega coloque tornozeleira eletrônica. Outro alvo da operação é o advogado Newton Serson, que prestava serviços a Braskem. Ele ainda não foi preso porque está nos Estados Unidos. Na casa do cunhado de Marcelo Odebrecht, os policiais fizeram uma descoberta importante. Quatro pendrives que são usados como chaves de criptografia. Esses pendrives podem dar acesso aos sistemas de informática usados no departamento de propinas da Odebrecht. Há quatro anos, os peritos da Polícia Federal tentam entrar nesse sistema, mas até agora só tiveram acesso a uma parte dos documentos. Nós vamos agora proceder a testes. O nosso setor de perícia vai tentar acessar essas informações utilizando essas chaves agora. A defesa de Maurício Ferro disse que ele já apresentou o esclarecimento de todos os fatos da denúncia e que suas contas no exterior são declaradas desde 2016. A defesa de Guido Mantega classificou a ordem para a colocação da tornozeleira um constrangimento desnecessário e afirmou que o rastreamento do dinheiro da Odebrecht vai mostrar que ele não recebeu qualquer valor em propina. As defesas de Antônio Palocci e da Odebrecht disseram já colaborar com as investigações. A Braskem afirmou que também colabora com a Justiça como parte de um acordo global assinado em 2016. A assessoria do ex-presidente Lula afirmou que a Operação Lava Jato requenta antigas acusações e que apenas finge combater a corrupção. E que o objetivo é facilitar a entrega das riquezas do Brasil aos estrangeiros.